Para quem é fã de caderno argolado ou fichário, recebemos esses modelos maravilhosos da animativa da linha Rosa Rosé. São quatro capas super lindinhas, em tons de rosa, rosé, maravilhosos. São essas quatro capas. Eu acho que a minha favorita são essas duas. Internamente, eles são todos iguais, por isso eu só vou mostrar um para vocês. A capa também possui detalhes no rosé, aqui a parte de trás. E aqui você encontra informações técnicas com relação a tamanho, tanto da capa, da contracapa, também aqui com questão das folhas. Uma vez que esse caderno argolado é tamanho colegial. Então, ele possui 17,9 por 24,1 centímetros. Abrindo aqui já o caderno argolado, a gente já se depara com as suas divisórias. São seis divisórias que acompanham o caderno argolado e todas são super delicadas, que é a proposta da linha Rosa Rosé. Depois das divisórias, temos aqui uma folhinha de identificação. Você pode colocar teu nome, as atividades que você realiza, as matérias. E na sequência, a gente já consegue visualizar as folhas. De fábrica, o caderno argolado vem com 160 folhas, mas dá para adicionar mais umas 40, além das 160. Eu acredito que esse caderno argolado comporta com facilidade, tá? Com relação à folha, tem detalhes no rosa e a pauta, ela é cinza. E dando aqui uma dica, né, e já falando sobre uma dúvida que normalmente as pessoas têm sobre o caderno argolado, é se a capa gira 360 igual a um caderno. Não, não gira. Mas se você quer ocupar menos espaço na sua mesa, fica aí com uma sugestão. Por exemplo, quero colocar a capa como se eu quisesse girar a capa 360 graus. Pega aqui a capa e coloca lá no fundo. Assim, você vai ocupar bem menos espaço na mesa. Por exemplo, se quiser deixar só as divisórias na frente. Se quiser, também dá para pegar as divisórias e colocar aqui na parte de trás e ficar só com as folhas na parte da frente. Assim, você ocupa um espaço muito menor do que simplesmente deixar aqui aberto o seu caderno argolado.